Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para iniciar mais um episódio dessa série Vanilla, se você tá gostando dela, por favor, não se esqueça, não se esqueça, ó, não se esqueça de deixar o seu like, verifica se você tá inscrito, se você não tiver, peço que considere se inscrever. E esse vídeo está sendo gravado previamente para sair enquanto eu estiver em viagem, então, mesmo que eu esteja distante da minha casa agora, ainda assim, pensando em deixar um conteúdo frequente aqui no canal, certo? Então, bora lá pro vídeo. Aqui temos o panorama geral de Costa Tijuca, e seguindo as demandas, a gente tem a maior delas por indústria ou escritório, e isso me deixa bem frustrado, porque a gente acabou de fazer, olha o tamanho disso daqui, vai desde essa parte aqui até lá embaixo de indústria, e ainda assim não foi o suficiente. E o Juco tá pedindo mais. A gente pode tentar atender isso, ao invés de indústria, com escritório também, tá? Se a gente vier aqui nas estatísticas da cidade, a gente consegue colocar o quanto de zona residencial tem, né? Já tem um bom tempo que a gente não faz uma mudança significativa aqui, uma expansão residencial, comercial também, tá? Na zona de indústria, né? A gente desoneou aquela parte, né? Que ficava ali no norte, depois rezoneamos ela, e agora ela tá maior do que nunca esteve antes. E a de escritórios tá bem pouquinho, né? Vamos ver se a gente consegue subir. O problema é que, para ocupar as vagas de escritórios, né? Da galera que trabalha nos escritórios, a gente tem que instruir os nossos cidadãos, né? Então vamos ver aqui como é que tá a educação deles. Ensino fundamental, a gente tem 84% dos habitantes graduados no fundamental, 69% no ensino médio e 50% na universidade, tá? Até temos que colocar algumas escolas, né? Principalmente, acho que aqui, ó, tem uma região que tá sem cobertura escolar, apesar, né, da maioria aqui já ter se graduado. As casas estão todas azuzinhas, né? Mas vamos colocar mais uma escola aqui, já ajuda a elevar o valor do terreno também. Então vamos ter que demolir aqui alguns comércios, mas tudo bem, né? Em prol da educação. E também colocar um ensino médio, vamos ver, aqui também nesse bairro. Esse bairro aqui também tá sem acesso. Apesar de ter uma biblioteca aqui, eu acho que a gente pode colocar uma... Na verdade, deixar essa biblioteca aqui no cantinho e vou colocar essa escola aqui, tá? Depois eu reorganizo certinho esse quarteirão aqui que fica uma escola e a biblioteca. Colocar os dois virados pra avenida, pronto. Melhor. Inclusive, né? Já que tem a escola, já que tem a biblioteca, a gente poderia colocar aqui umas quadrinhas, né? Pra simular meio que um complexo estudantil mesmo, né? Com umas quadrinhas aqui de esportes, um estacionamento, vou colocar um estacionamento aqui, né? Como se fosse o estacionamento aí dos professores. Pronto. Deixa aí esse quarteirãozinho. E na parte da universidade, a gente tem quase 9 mil hábitos, né? E a capacidade de apenas 4.500. Então a gente tem apenas metade da capacidade pra todo mundo que tá apto, tá? E se a gente quer graduar aí os nossos moradores para... Além de trabalharem nas fábricas, trabalharem também nos escritórios, a gente vai precisar da universidade. E vai ser bom também, porque se no futuro a gente quiser evoluir, por exemplo, alguma das nossas indústrias para uma indústria 4.0... Por exemplo, olha, eu vou separar esse pedaço de indústria de cá, no futuro, pra ser uma indústria 4.0. Tá, Barbosa, mas eu sou novo no jogo. O que é essa indústria 4.0? A indústria 4.0 é um tipo de política que eu posso aplicar, acho que aqui na área de planejamento da cidade... Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ah, é. É aqui mesmo. Indústria 4.0. É o quê? A substituição da força bruta pela tecnologia nas indústrias. E qual a aplicação prática disso dentro do jogo? Todos os locais de trabalho industriais são para cidadãos altamente e bem educados. Então se a gente vai transformar numa indústria 4.0, a gente vai precisar dos cidadãos educados. Tal qual é os escritórios, né? E o bom disso é que aumenta a produção em 50%. Então no lugar aqui de cada indústria dessa funcionar como uma indústria hoje, vai ser como se funcionasse em duas. No mesmo edifício. Porque ele vai aumentar a produção em... Quer dizer, é como se funcionasse 1.5, né? Aumenta a produção em 50%, não é em 100%. Mas mesmo assim já é um grande plus. O único porém, né? O ponto negativo, né? Até agora só pontos positivos. É que reduz os locais de trabalho em 30%. Ou seja, né? Se essa indústria aqui hoje tem 12 trabalhadores, ela vai reduzir aí uns 30%. Vai ficar com uns 8 trabalhadores, 8, 7. O que faz sentido, né? Porque a nova tecnologia, as máquinas, acabam substituindo a mão de obra, né? E aí são menos vagas de emprego. Mas a gente vai poder fazer complexos industriais menores e ver se atende essa demanda aqui também. Mas tudo se resume na criação de uma universidade. E é o que eu vou fazer. E eu vou fazer ela bem aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Pertinho do lago, né? Ela vai compreender aqui essa região. A gente já desoneou aqui que tinha aterro, que tinha usina de limpeza de água. Tinha também usina de energia. E agora não tem nada mais disso. O terreno já foi recuperado. E ele está pronto para uso. Bom, eu vou fazer uma avenida paralela aqui com esse trilho de trem. Vamos ver aqui um tipo de avenida legal e diferenciada para receber a galera aqui da universidade. Bem, tem uma aqui que tem o canteiro central e tem também ciclovia nas laterais. Então ela é uma avenida boa aqui para a gente utilizar nessa região. Vamos fazer um paralelo aqui. Claro que não vai dar para fazer nada 100%, né? Porque espaço aqui é pouco. Não vai dar para eu estender. Mas tudo bem. Pouco que der para fazer, a gente vai fazendo. Essas caixas d'águas aqui, a gente precisa também substituir. Não sei onde eu coloco exatamente. Acho que eu vou colocar aqui, desse outro lado do lago aqui. Aliás, quanto custa uma caixa d'água? Porque tem que ficar movendo uma por uma a 3.500. É meio chato. Eu tenho que vir aqui, clicar e ir lá no lugar, colocar ela aqui do lado. Aí eu volto ali, pego a outra, coloco ali do lado. Estou a fim de perder esse tempo, não. Então eu vou só excluir aqui e depois reconstruir aqui de uma vez. Tem a caixa d'água grande, né? Acho que é até mais eficiente a gente colocar dela do que várias dessa pequenininha, né? Aqui, uma grande. Deixa eu ver quanto que ela vai conseguir nos fornecer. 160 mil metros cúbicos. E essa aqui era 60 mil. São 100 a mais. Quase o dobro a mais. Então significa que a gente vai ter metade das caixas d'águas que a gente tinha antes. Vamos ver se isso aqui já dá conta. Vamos ver, dei play. Colocar na velocidade 3. Vamos ver aqui onde vai ficar o nosso medidor. Ah, o nosso medidor ficou bem, bem avançado, né? Tem água de sobra. É só do esgoto que está um pouquinho perigoso aí. Já está chegando no amarelo. Tem que colocar mais, mais dessas usinas aqui, ó. Usinas não, né? Estação de tratamento. Pronto. Mais duas aí ficam iguais aqui, ó. Aparelho, aparelho. Os medidores. Agora sim. Vamos voltar para a nossa universidade, né? O problema resolvido das caixas d'água. E eu vou fazer a entrada dessa universidade, ó. Bem aqui. Pegar uma ruazinha aqui de mão única. Criar aqui um acesso recuado. E desenhar aqui, ó. Pintar a área do campus, né? Vamos já fazer essa área do campus, senão ele não vai deixar eu utilizar nenhum dos edifícios aqui dentro, né? Pronto. Pintado aqui. Agora sim. Vamos aqui na aba de campus educação. E a gente vai escolher aqui, ó. Campus da faculdade de comércio. Ou campus de humanas. Ou campus da universidade. Bom, lá em Itaperanga, a gente fez o campo de humanas. Em Cachoeiras Barbosa, eu não lembro qual foi que eu fiz. Se foi essa área de campus da universidade, ou se foi a faculdade de comércio. Bom, eu tive que vir aqui no canal pra ver qual que foi a que eu fiz em Cachoeiras Barbosa. Tá separada aqui por temporadinha, né? Então, você que quiser reassistir as temporadas anteriores, pode ficar à vontade. Aqui, episódio 18, campus universitário. Vamos ver qual foi aqui, ó. Foi a... Ah, foi essa terceira aqui, ó. Que é a de campus da universidade. Então, foi essa que eu fiz em Cachoeiras Barbosa. Eu fiz a de humanas em Itapiranga. Então, agora, na sériezinha Vanilla, vai ser a de comércio. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo que a gente tem que colocar é a administração. Então, vamos colocar, centralizar ela aqui nessa entrada que a gente fez. E a gente já liberou alguns edifícios aqui. Não todos, né? Porque a universidade ainda tá nível 1. Instituto Politécnico Pérola. Bom, acho legal manter o Politécnico, será? Não sei. Dá um nome aí pra universidade no campo dos comentários e tá tudo certo. Comentário com mais like, eu venho aqui e renomeio. O que a gente liberou depois foi o alojamento. Então, ele é interessante porque é uma construção residencial para os alunos durante seus estudos acadêmicos. Vai servir pra aumentar a atratividade do campus. Requisito necessário pra gente passar de nível, né? A gente precisa ter uma atratividade pro nível 2 de 200. E cada alojamento vai nos dar uma atratividade de quanto? Não mostra aqui. Ih, engraçado. Não mostra mesmo. Mas a gente vai descobrir. Vou colocar aqui só de zoos. Dá um play. E vê aqui quanto que tem. Ah, nossa! Só 25 de atratividade cada alojamento. É bem pouquinho. Precisaria de 10 alojamentos aqui. Mas tudo bem. Tem também uma ala de estudos. Importante, né? Porque ninguém vai estudar dentro do quarto direto. Então, tem as salas de estudo. Para os alunos fazerem suas provas, deveres de casa. Projetos e se prepararem para as provas, né? Não vai fazer as provas aqui. Vai se preparar pra fazer as provas aqui. Também aumenta a atratividade. Tá bom. Então, eu acho interessante a gente deixar esse alojamento perto da ala de estudos. A ala de estudos não é a sala de aula, né? Eu pensei que era. Só um espaço para o aluno ir lá e estudar. Sem o professor, né? Estudar por conta própria. Então, é interessante ter uma biblioteca também perto, né? Ia ser interessante. Vamos estender essa rua aqui pra cá. E aí eu continuo essa extensão até aqui embaixo no lago. E, pode dizer, eu fiz com linha de mão única? Nem precisa, por enquanto. Acho que eu vou dar um espaço aqui, ó. De uns quatro quadradinhos pra criar outra rua no sentido indo. E outra rua no sentido voltando. Fechar esse círculo aqui. E colocar uma ala de estudo aqui. Ou, quer dizer, um alojamento, né? Agora sim, uma ala de estudo aqui do lado, ó. Ala de estudo. E aí eu coloco outro alojamento aqui. E a gente espelha aqui, do outro lado, alojamento, ala de estudo e alojamento. Pronto. Bom, um ruim é que, meu Deus, ficou... Cara, ficou muito esquisito isso aqui. Não tá no nível normal do solo, né? Pra que esse barrancão aqui? Não entendi. Se a gente tivesse o Move It, seria só abaixar. Mas como a gente não tem, ó o trabalho que vai me dar. Vou ter que tirar tudo isso daqui daqui, hein? Vou ter que excluir essa rua de cá. Utilizar a ferramenta de paisagismo. Pegar aqui a ferramenta de nivelar terreno. Utilizar essa segunda opção, que é a de nivelar terreno, né? Pegar uma amostra aqui, dessa área. E depois aplicar, né? Vamos colocar na maior força aqui, no maior pincel. E vamos aplicar aqui, ó. Pra ir deixando tudo retinho aqui nessa região. Aqui ficou um elevado. Vou ter que excluir também. E refazer. Enfim, olha o trabalho. Mas pronto, acho que vai ficar mais usável aqui o relevo, né? Bem melhor do que tava antes, né? Apesar de que ainda ficou esquisito. Cara, não sei por que que tá ficando assim. Olha aqui, ó. O terreno aqui tá extremamente reto. Não tem, ó. Não tem relevo nenhum. Aí eu coloco aqui a ala de estudos. Ah, agora tá reto, né? Já tava reto, né? Eu não sei por que não tinha ficado, né? Deve ter sido algum bug. Se bem que agora eu acho que é melhor fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Tá bem deformadão. Cara, eu tinha escolhido essa região aqui. Porque eu pensei, pô, vai ficar legal fazer uma universidade na beira do lago aqui, né? Vai ser legal, eles disseram. Só que aí eu esqueci de ver que o terreno aqui é complicado de se mexer. A gente vai ter que começar a prestar atenção nisso. Antes mesmo de fazer as ruas, né? Ó, aqui eu deixei retinho, ó. Mas se eu quiser utilizar pra cá, ó. Já não dá. E pra cá parece mais reto, né? Mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Mas enfim. Agora sim, reposicionado aqui desse lado também. Então tá tudo uma beleza. Vamos ver que mais edifício a gente tem pra utilizar a... Tem a manutenção da faculdade, né? Então o pessoal da manutenção pode ficar... Sei lá, num espaço aqui atrás mesmo da administração, ó. Que é aqui, ó. É uma casinha pequena, né? Discreta. Acho que não tem problema ficar aí. E por último, o clube de leitura. Não é a biblioteca ainda. É o clube de leitura. Bom, acho que dá pra gente fazer uns caminhos. Cadê o caminho da universidade? Aqui, ó. Da faculdade de comércio ainda. Dá pra gente trazer, ó. Uns caminhos pra cá. Emendar um aqui com o outro. É, dá. Por isso que eu deixei até um espaço aqui, ó. De um quadradinho entre o edifício e o outro. Já pra isso, ó. Pra passar um caminho. Só que esse aqui tá muito perto. Eu vou ter que mover ele um pouquinho mais pra cá. Aí sim eu vou conseguir passar o caminho aqui também. Aí eu vou juntar esses caminhos aqui pra dentro. E a gente tem mais opções pra colocar o restante dos edifícios aqui da universidade. O clube de leitura. Bem, clube de leitura. Acho que pode ficar... Colocar ele aqui, ó. Pronto. Vamos ver quanto deu de entretenimento. 200 e... De entretenimento, não. De atratividade. 255. Então, bem mais do que os 200 que a gente precisa pro nível 2. A gente vai precisar também de 500 alunos. Já temos 45, 54. Tá aumentando. Até pra ajudar nisso, eu vou... Cadê aquela universidade que eu coloquei aqui? Provisória, ó. Essa daqui, ó. Ela tem 2.600 alunos. Ela vai fechar, tá? Universidade fechada. Todo mundo indo embora, desculpem. Porque agora vocês vão ser obrigados a se matricularem na área de campus aqui, né? Isso vai impulsionar ainda mais o número de alunos. Ó, já tá quase 150. Ó, passou de 150. Acho que a gente vai atingir tranquilamente aqui os 500 alunos. E a gente vai precisar de também trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico, bem, a gente vai conseguir, né? Aqui na aba de trabalho acadêmico, aumentando, né? Dando uma verba aqui pra equipe acadêmica. Atualmente a gente tem 5 equipes acadêmicas. Mas a chance deles criarem um trabalho acadêmico no final do ano, né? No final do ano letivo, é de apenas 30%. Mas se a gente der um incentivo fiscal aqui, aumenta. Vamos deixar... A gente consegue deixar nos 50%? Consegue. 9 mil de investimento. Vamos ver se não vai cair aqui a nossa receita. Essa renda semanal. É, tá caindo. Eu acho que vai ficar negativo. Mas a gente tem 9 milhões em caixa, tá? Então no primeiro ano acadêmico eu vou deixar isso aqui. Que é pra gente já passar de nível da universidade bacana. E o tema do trabalho vai ser... Pode ser o Atenzanato. Depois a gente varia. Políticas, por enquanto, eu já tô gastando muito dinheiro com incentivo pro trabalho acadêmico. Então eu não vou colocar políticas, tá? Quem sabe no nível 5 aí eu penso em alguma coisa aqui. Ó, já estamos com 850. Já passamos bastante aluno. E a gente tá gastando 10 mil aqui. E o curso tá arrecadando 4,5. Então realmente a faculdade tá dando prejuízo. Mas é por causa do incentivo aqui do trabalho acadêmico. Mas porque a gente quer passar de nível logo. Então vamos esperar esse ano acadêmico terminar. Faltam 32 semanas, né? Cada vez que passa esse tempinho aqui, ó. É uma semana. Uma, né? Duas. Eu acho, né? Não. Passa um dia, na verdade. Então cada sete passadas aqui vai passar uma semana. Falta bastante. A gente ainda tá vendo no comecinho. Mas vamos ver aí se a gente vai conseguir produzir os dois trabalhos acadêmicos, né? Tem 50% de chance de produzir cada um deles. Capacidade estudantil. 2.050, né? Tem bastante vaga. Não é ainda o máximo de hábitos, né? O máximo de hábitos que a gente viu é de 8.000, né? Mas a gente tá ainda só no nível 1. Depois a gente vai expandir ainda mais. Então vou dar um tempinho aqui pra universidade chegar no final do ano acadêmico. E aí eu volto pra gente ver o resultado final. Bom, gente. Deixei passando o tempo aqui. Ele passou de nível, tá? A gente fez 4 trabalhos acadêmicos. A gente precisava só de 2, né? Ganhamos aí de zero pra 2.037 alunos. Liberamos agora também o bandejão, um chafariz, um ginásio e um estudo externo. Uma ala de estudo externa. E esses foram os 4 trabalhos acadêmicos, né? Os sapatos coco. São sapatos de coco 100% reciclados. Espetinho offline, que é um serviço de entrega de espetinhos direto na sua casa. Sons ambientes de outro mundo. São sons que seguem você em todos os lugares. Me parece um pouco assustador. E avaliação de calçadas desiguais. Um projeto de engenharia baseado em relatórios de cidadãos sobre calçadas desiguais e seus perigos. E era exatamente o que a gente ia ter na universidade aqui, né? Uma calçada bem desigual. Mas enfim, vamos já expandir aqui a universidade. A gente tem mala de estudos externa. Caramba, ela é bem grandona. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Que fica bem pertinho do lago. E aí a pessoa pode estudar com vista para o lago, né? Acho que não tem um lugar melhor. Vou colocar nesse finalzinho aqui. E vamos também, já... Deixa eu ver, eu vou criar aqui mais uns caminhos. Para a gente expandir a universidade com mais alojamentos. Porque caso a gente tenha mais alojamentos, teremos também mais capacidade para estudantes. Então vamos lá. Vamos duplicar aqui os alojamentos. Vou colocar eles aqui nessa parte de trás, ó. Dos que já existem, né? Pronto. Capacidade aí duplicada. E vamos colocar o que a gente liberou aqui também mais. Que é o ginásio da faculdade. O ginásio... Bem... Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Ou não. Talvez aqui, na parte de trás. Não, vou colocar ele perto da avenida mesmo. Deixar esse ginásio aqui por enquanto. Depois a gente vai expandir para cá, né? E aí a gente reorganiza. Porque o espaço aqui já está acabando. Para cá não dá para eu construir, né? Porque montanhão. E tem o bandejão. O bandejão já faz mais sentido eu deixar ele aqui perto, ó. Ó, deixar um bandejão bem aqui. Que já fica perto aqui das alas de estudo. Perto dos alojamentos. A galera que estiver com fome aí. Pode vir aí e se servir no seu bandejão. E aqui a gente tem um chafariz. O chafariz eu acho que eu vou deixar ele nesse quadrado central. Vou até tirar essa manutenção daqui. Deixar ela mais para cá. E aí eu já coloco esse chafariz ali. Como se fosse uma praça central aqui. Neste meio, né? E tá aí. Nossa universidade está tomando forma. Já vou dar o play. E, incrivelmente, a gente ficou com mais 9 mil aqui ainda de renda mensal. Mesmo que a gente esteja dedicando 9 mil. Para as equipes acadêmicas fazerem aí os seus trabalhos acadêmicos. E a gente agora já está com 535 de atratividade. Precisamos de 450. Então, tudo encaminhado para a gente ir para o nível 3 daqui a pouquinho. Falta bem pouquinho aqui para a gente. Falta uma semana só. E a gente já tem os 4 trabalhos acadêmicos. Então, tá tudo tranquilo. E a gente agora está com o valor do curso maior do que os gastos. Então, só alegria. E aí, nível 3. Chegamos no nível 3. Agora a gente vai precisar dar mais uma upada de novo. Já temos quase 3 mil alunos. Meu Deus. Isso aqui tá muito, né? Só sobraram mais ou menos aí 750 vagas. Agora a gente vai precisar produzir... Ó, nós produzimos mais 2 trabalhos acadêmicos. Agora para o nível 4 a gente vai precisar de mais 2, né? Que são 8 necessários. Enfim. Mas essa upada do campus vai ficar aí para os próximos episódios. O que a gente pode fazer por enquanto é dar uma detalhada, tá? Vou tirar essa vegetação daqui porque aí eu faço a vegetação como eu preferir. E essa detalhada tem que ser onde eu não vá mexer mais, né? Eu acho que eu não pretendo mexer mais nessa estrutura de cá. Talvez para cá eu ainda mexa, né? Mas vamos pelo menos dar uma detalhada aqui, ó. Nessa partezinha principal. O que vocês acham? Dá para a gente passar uns caminhosinhos aqui, ó. Se bem que não vai dar para ele atravessar aqui, né? Felizmente a gente não consegue colocar a faixa de pedestre sem a ajuda de mods, né? Mas esteticamente fica legal. Esses aqui, entre a universidade, entre uma ala e a outra, eu acho que dá para ficar com arborização, ó. Eu acho que fica legal. A gente vem aqui e escolhe até outro tipo de árvore. Uma árvore mais bacaninha, mais bem feita. Essas de pinheiro aqui são legais, né? Vou colocar, então. Vou dar uma atualizada aqui, ó. E aí fica um caminho arborizado. E aqui no meio, eu acho que vale fazer uma espécie de paisagismo aqui. Fazer uma fileirinha aqui de moitinhos. Mas que é uma tarefa muito chata de se fazer sem mods também. Tomara que o Vanilla do Seeds Skylines 2 tenha alguma coisa semelhante ao Prop Line já integrado, né? Porque vai facilitar muito as decorações e os paisagismos. Eu te juro, eu acho que eu já perdi uns 5 minutos aqui. Tá só fazendo essa decoraçãozinha, que no final das contas nem é grande coisa, né? Faz a diferença, fica bonitinho, mas nem é grande coisa. Mas tudo bem, eu vou me vingar lá em Província de Riviera. Fazer uma universidade cheia de mods, com um monte de mods para me ajudar. Aí eu vou me sentir vingado. Eu gosto de fazer universidade, eu acho bem legal. E voilá, finalmente terminado. Aqui, ó, os caminhozinhos. E eu vou colocar agora as árvores. Vou fazer uma fila aqui de árvores também, ó. Nesse sentido, acho que 4. 4 árvores, acho que, por lado, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra um pouco a cidade universitária lá da USP. Ela também, assim, tem uma avenida no meio, né? E tem um espação verde, né? Aqui dos lados da avenida, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E lá embaixo ficam os edifícios, né? Então, da avenida, quem passa de carro consegue ver. Atrás das árvores lá, os edifícios. Quem estuda na USP vai saber do que eu tô falando. Então, beleza, né? Tá aí a decoraçãozinha, né? Não vou decorar pra cá, porque aqui, ó, provavelmente eu ainda vou mexer em algumas coisas. Então, não faz nem sentido decorar algo que não é definitivo ainda. Eu tô com um travesseiro aqui nas costas, porque tô com uma dor aí nas costas. Eu coloquei aqui pra ajudar. Mas, enfim, eu vou finalizar o episódio por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui desse planejamento da universidade. Já estamos no nível 3, hein? Então, 3 níveis da universidade em um episódio. Eu tô tentando deixar eles mais rentáveis aí pra vocês. Tá certo? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado também aos vereadores que os nomes aparecem sempre aqui como forma de agradecimento. Se você virou vereador depois do dia de hoje, que é quando eu tô editando o vídeo, dia 15 de julho, seu nome não vai aparecer, porque eu ainda estou em viagem e já deixei os vídeos pré-programados. Mas depois pode ficar tranquilo que ele vai estar aqui contemplado também. Então, tamo junto sempre. Forte. Um abraço e falows! Um abraço e falows! Um abraço e falows! Um abraço e falows! Obrigado.